Abadia de Goiás é um município da região metropolitana de Goiânia. Fica localizado a 23 quilômetros da capital. É relativamente novo, tem 27 anos. Foi emancipado em 1995. Antes fazia parte de Aragoiânia. Esse bairro onde a gente está, o Vilar Baviera, é bem mais antigo, tem uns 40 anos. E os moradores reclamam que há décadas o setor está esquecido pelo poder público. Acho que dá para perceber do que eu estou falando. Olha só a quantidade de moradores reunidos aqui no bairro para falar da questão do mato alto. E o Domingos já está até com treino aqui na mão para medir. Vamos ver quanto vai dar aí, ô Domingos? Vamos ver aqui quantos metros de altura está esse mato alto aqui. Realmente está vergonhoso. Quase não dá para ver, mas está 3 metros e 30 de altura. 3 metros e 30 de altura. E aqui dá para um bandido esconder até com perna de pau? Demais. Dá, assim. Com certeza. Está realmente perigoso. Está complicado aqui, viu? Está complicado mesmo. A gente está esquecido. Outra reclamação é que os ônibus não estão passando aqui dentro do setor. E aí os moradores têm que andar vários quilômetros lado a lado com o Matagal. Perigoso, hein, Danonice? Muito perigoso. E até para as pessoas que estão na idade, né? Meu esposo e os meus netos, eles vão lá para o outro lado ali. É um perigo nesse mato, nesse Matagal. E o mais, nós vamos pegar os ônibus. Eu estou com esse pé que quebrei o tornezelo. Eu e meu marido, ele tem 70 anos. Nós saímos daqui para lá, é um perigo para nós também, né? Se eu precisar ir no Garavelo, chamar o Uber, não vem aqui. Uber não vem aqui. Você pode chamar, tentar 10 vezes, não vem. Então, assim, a gente fica... Se você não tiver uma condução para sair, um carro, uma moto, como é que vai fazer? Mato alto, ônibus que não passa dentro do setor, obra que não termina. Não é fácil morar aqui no bairro, não, hein? Policiamento também aqui, ó, é uma calamidade. Passa uma vez por mês e olha lá, viu? É esquecido mesmo. Realmente, a polícia não aparece por aqui. É raridade da gente ver uma polícia aqui. É difícil, viu? É um risco muito grande, que o povo, até para andar à noite aqui, está perigoso. Problema é o que não falta aqui no Vilar Baviera. Olha a situação da avenida Irlande Castro. Há anos essa avenida sofre com alagamentos. Quando chove, não tem para onde a água escoar. Seu João, a prefeitura está fazendo uma obra aqui agora, mas essa obra já está durando bastante tempo, né? Já está bem tempo já. Eu acho que ele já devia ter concluído isso. Mas aqui toda a vida é assim. É por causa da chuva. Aí a chuva passa, vai anos e anos. Já tem 11 anos que eu conheço essa avenida desse jeito. Só deu uma melhorada com essa rede que eles puseram aqui, porque nós fizeram uma reunião com o prefeito, o prefeito ajudou nós com essa rede. Mas nós queríamos que arrumasse a avenida. Para ficar um setor pelo menos mais decente para a gente morar, né? Durante as gravações, o secretário do meio ambiente de Abadia de Goiás chegou ao bairro. O secretário garantiu que a obra vai ser finalizada em breve. Na verdade, isso aqui é uma parceria, né? A prefeitura com a imobiliária. Agora está finalizando a galeria, aí vai restabelecer o canteiro central, vai reconstruir todo o canteiro central e fazer o recapiamento aqui em geral, né? Fazer uma cobertura completa de massa asfáltica aqui nessa avenida de pista dupla. Já em relação ao Mato Alto, afirmou que a responsabilidade é das imobiliárias, que deveriam roçar os terrenos. Elas são notificadas para fazer, e algumas delas até vêm fazendo, mas não são todas que fazem. E aí com isso precisa dessa efetividade do serviço da prefeitura. Mas está dentro do cronograma de obras chegar aqui nessa região do Recanto Dourado, aqui o Itaipu e aqui no Baviera, onde nós estamos. As respostas não convenceram os moradores. Eles querem ser notados pelo poder público. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução!